Maravilha dos continentes! Aqui é lindo demais! Eu, Deuclides e minha amada esposa, Shirley, vamos mostrar os lugares secretos de Viseu. Nos acompanhe nesta aventura! Eita! Olha só! Só que vem mais um! Muito lindo, não é? Não sei se vocês usam, eu adoro isso! A natureza é tudo de bom! Olha só! E agora o sol! O que você achando, amorzinho? Trilho do sol, lindo demais! Esse, meu amor, eu adoro esse! Olha só! Mais um lugar maravilhoso! Só cuida que ele pese! Um lugar maravilhoso! Um lugar maravilhoso! Um lugar maravilhoso! Então, vamos lá. Vamos lá. Olha que interessante. O lugar todo que você vai é cheio de pedras. Muito interessante. Olha os lugares secretos. E os passarinhos cantando. Olha só. Aqui essas árvores caíram. Olha lá. Tem mais umas coisas bacanas pra cá. Ah, aqui era uma casa. Vamos lá em 1900 e sabe quantos treinos por trás. Ó. Tá vendo aqui? Aqui. Lá embaixo. Aqui, ó. Tem uma... Uma parede. Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Ó. Aqui, ó. Isso é uma parede, ó. Aqui era uma casa. Tá vendo os troncos aqui em cima? Aqui. Tá muito antigo. Não deixei meu amor lá atrás. Olha só. Bacana, né? Ó. Ó. Pode dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem mais. Aqui está em cima de uma outra pedra. Isso é muito antigo, né? O pessoal, naquela época, só construía casa de pedra. Muito bacana. Continuando. Então, você pode ter uma ideia dessas pedras aqui do lado. Eu acho que tipo um cercado em redor fazia. Fazia e ali era casa. Perto do riacho. Que eles construíam. Você viu que ali embaixo, não sei se vocês repararam, tipo um tanque também tinha. Acho que aquele tanque deveria ser para lavar roupa, alguma coisa assim. Fazia. Fazia. Veja! O que foi exatamente por isso? Aqui que, o player首ão. Teste. Tem erfiação local. Tem a gente que colocou um batol de rosa. O player dos avó a cara que parece. Está aqui para poder trabalhar aqui. o povo, é um lugar fantástico. Muito lindo, não é? Olha que legal. Olha a minha esposa andando aqui no meio, olha que interessante, o lugar é muito, já tá ficando escuro, você vê que a natureza é maravilhosa, olha que fantástico isso aqui, só tem que cuidar um pouco onde a gente tá pisando, porque como já tá ficando escuro, mas olha essas rochas aqui, é muito interessante isso, vamos continuar ali, mas é bacana, o que vocês estão achando, comentem, olha que interessante, tem que estar andando aqui, andando aqui, e olha aqui outro murinho, eu vou descer aqui só pra vocês terem uma rosa, e chegou a hora de mandar o nosso abraço para o canal Viajar, Viver, Aprender by Maria Paula, um canal que aborda dicas relacionadas ao turismo, bem como lindas paisagens e roteiros para aproveitar o máximo a sua viagem, inclusive com descontos relacionados, o link do canal está no descritivo do vídeo, e para você que está aqui com a gente, um convite especial, conheça as super ofertas em nossa página no Facebook, Loja Maravilhas dos Continentes, e em nosso site www.maravilhasdoscontinentes.com, com vários departamentos à sua disposição, para você, sua casa, ou presentear alguém querido. Agradecemos por nos acompanhar, e se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, para ser lembrado de nossas próximas aventuras. Comente e compartilhe com os amigos que gostam também de muita natureza, de trilhar, de ouvir o canto dos pássaros, e estar em contato direto com esse verde, essas maravilhas de Deus. Assista também nossos vídeos anteriores. Receba o nosso abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri